E você sabe, né? Aqui na Dutra Máquinas você encontra tudo o que você precisa, inclusive uma serra tico-tico como essa. De que marca? A.E.G. Muito bom. E me explica um pouco mais essa serra tico-tico. Essa é uma serra tico-tico profissional, uma máquina com 600 watts de potência, uma máquina que ela é 100% rolamentada, uma máquina que ela tem um avanço de corte pendular para você usar em madeira para cortes mais rápidos. Olha só que interessante, gente. Bom, e você encontra aqui na Dutra Máquinas a marca das melhores marcas.